DJ tem nome, tem nome, Ronald Roos, um show de pedras pra você, o Ronald Roos, DJ da sequência que é um verdadeiro show. DJ Ronald Roos, Ronald Roos, a sequência mais pedra da cidade, o Ronald Roos, DJ da sequência que é um verdadeiro show. DJ Ronald Roos, Ronald Roos, a sequência mais pedra da cidade. I go to touch, but there's nobody there, I wish you felt a hit, just like I did. DJ tem nome, tem nome, Ronald Roos, um show de pedras pra você, o Ronald Roos, DJ da sequência que é um verdadeiro show. DJ Ronald Roos, Ronald Roos, Ronald Roos, a sequência mais pedra da cidade. Tell me that, looking back, you know I did nothing wrong. Why can't you tell the truth, say that it's all your fault. Oh, Ronald Roos, DJ da sequência que é um verdadeiro show. DJ Ronald Roos, Ronald Roos, Ronald Roos, a sequência mais pedra da cidade. I go to touch, but there's nobody there, I wish you felt a hit, just like I did. Whoa, 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 whoa. Tell me that, looking back, you know I did nothing wrong. Why can't you tell the truth, say that it's all your fault. DJ tem nome, tem nome, Ronald Roos, Ronald Roos, um show de pedras pra você, pra você. DJ Ronald Roos, Ronald Roos, a sequência mais pedra da cidade. For all the nights that I get wasted, I blame you. For the happiness I'm faking, how can you stand watching me fall? Whenever you scream, you say nothing at all, so I blame you. I'm faking, 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 I